Uma carga de bebidas, avaliada em aproximadamente 300 mil reais, foi recuperada na cidade de Sete Lagoas. Segundo a Polícia Civil, a entrega tinha como destino uma cidade do Vale do Mucuri. O Lucas Alves vai falar pra gente os detalhes sobre esse caso. É um caminhão de bebidas, Lucas. É isso, Nico. A carga saía de Joatuba e ia para Teofilotone. Momento que, segundo a polícia, ela foi roubada na cidade de São José do Amparo, na região metropolitana de Belo Horizonte. As bebidas foram encontradas pela polícia em menos de 24 horas intactas dentro da carreta roubada, prontas para serem levadas e vendidas. No dia seguinte, parte do caminhão, na segunda-feira, após o roubo, parte do caminhão também foi localizado e recuperado em um posto de combustíveis na mesma região. A ação é fruto do trabalho da Delegacia Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, corrigindo do Departamento da Polícia Civil. A polícia disse que o motorista teria sido mantido em cárcere durante todo o assalto. As investigações agora, Nico, seguem em andamento para esclarecer os fatos e também identificar os responsáveis pelo crime, Nico. É, aí, a carga está vindo para o lugar, alguém interceptou e agora já é negociar por outro valor, né? É, lembrando que quem faz a receptação também responde para o crime. Obrigado, viu, Lucas? Misericórdia.